Vem cá tudo, vem, dança na cozinha 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 Eu não consigo filmar Porque eu não consigo pegar o postura Deixa eu passar ali Ah, tem que botar a música de novo agora Ah, tem que botar a música de novo agora Meu, vai acabar com a cachorra Bota a música de novo Ela clame toda, que ela tem que me botar Ah, bota ali ela Que ela não está no chão Bota ali ela Bota ali ela Agora eu vou aguentar duas vezes essa música No chão que segue vai Bota ela Bota ali ela Bota ali ela Bota ali ela Bota ali ela Criança na cozinha A minha poupa aqui Ah, que a melhor parte foi perdida agora. Filma aí, ó. Filma aí, ó, que tá dando, ó. Tá, tá filmando ele também. Ah, que traída. Ah.